Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube E hoje galera eu vou estar trazendo pra vocês um jogo novo Isso mesmo, eu vou estar jogando pela primeira vez um jogo novo O nome do jogo é... Qual que é o nome do jogo amor? Esqueci o nome do jogo O nome do jogo chama Hog Company E hoje eu vou estar jogando ele pela primeira vez E espero que vocês gostem Porque eu acho que eu vou gostar Eu vi algumas coisas sobre o jogo né E eu acho que esse jogo tá muito da hora Eu vou estar jogando hoje pela primeira vez E vocês vão comigo Então estamos aqui com o primeiro contato com o jogo né Olha só, eu vou até escolher o meu idioma Primeira vez que eu meto eu já vou colocar aqui o português Brabo Ah tá, isso aqui é visibilidade, vou deixar tudo padrão Jogar tutorial Ah, talvez depois, eu vou pular depois Porque acho que eu não preciso jogar um tutorial agora não né Maluca é brabo Ó, o gráfico é da hora velho Aí, agora tá pronto, agora a gente vai começar Voltou? Obrigado, galera Ah, já escolheram o personagem que eu escolher Que bosta Pega o morenino Vou pegar esse cara aqui Salve, salve, ninguém escutando hein Minha primeira vez jogando hein gente Então, né Cara, muito legal essa entrada Olha só Que gráfico lindo demais velho Olha só Meu Deus do céu Lindo demais, lindo demais Lindo, 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 lindo Põe o carro aqui O que é que eu tenho que fazer aqui? Tem que treinar é? B conta B conta B conta, compra o que? Armas 8.000 armas? Tô louco. Colete também. Cabojeiro. Não sei como mudar a minha tela, botar pra primeira pessoa, não? Oxi. Tem que pular. Caraca, velho. O cara voa, mano. Que doideira. Olha só. Os caras voam, mano. Ai, ai, ai. Olha, achei aqui na tua. Calma aí que deu uma travadinha aqui. Eu tô entendendo nada. Oxi. Meu Deus. Tô entendendo nada. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Oxi, gente, ó. Desculpe, desculpe. Minha primeira vez aqui. Ai, ai, ai. Tô perdido. Eu tô perdido. Ai, ai, ai. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Ai, meu Deus do céu. Eu tô perdido. Ai, meu Deus do céu. Calma aí que eu tô perdido. Bota a culpa de mim, não. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Eu tô perdido. Não há mais reenforçamentos disponíveis. Emissão. Chega para o objetivo. Estou perdido. 5 segundos para ir. Não pode fazer isso. Enquanto os inimigos têm 5 mortos. Cuidado com a pressão. Ah, Venus está perdendo, né, amor? 30 segundos. Acabou a missão. Estou brincando. É no CTRL. É o CTRL. Por que eu não renasci ainda? Só 10 segundos. Vai, vai, vai! Estou perdendo. Isso vai perdoar a linha de baixo. Não, isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Ué, está dançando, amor? Ai, ai, ai. Ai, que eu uso o poder. Agora eu vi. Ó, já sei que eu tenho que chegar lá chegando. Ó, já marcaram ali, né, os amiguinhos. Então vamos lá nos amiguinhos marcou. Pra não ser caras. Tá. Como é que o cara agacha? Como que agacha? Como é que agacha, meu Deus? Ah, tô muito perto, não precisava de essa merda, vem me ajudar, como que ajuda? Vem me ajudar. Ih, eu usei poder, caraca, usei poder, tem como ver onde os caras estão agora. Meu Deus, eu tô perdido, velho, tô perdido, será que eu tô perdido, calma aí, tem que verificar direito esse trem aqui, eu tô perdidão, acho que o certo não é mirar, né, tô mirando. Ah, morri muito rápido, não vale, como assim, daí foi robô daí, tem como não, robô. Ah, meu Deus do Senhor, é dois contra um, ah, que merda, hein, que bosta, bosta. Gente, eu tô perdidão aqui, velho. Olha só, velho, eu vou muito rápido, ah, não, esse negócio tá roubando pra outro time, tá roubando, só pode. 45 segundos, saia lá. Nós estamos mortos. Esse amor aí tá roubando demais, velho. Eu matei ninguém, mentira. Tem que averiguar essa situação aí que eu tô. Bora, bora, bora. Comprei um trem aqui, só gastei dinheiro, mas nem sei o que eu comprei. Acho que a gente trocou de lado, né. Tô louco, tô ficando bom nas caídas aqui. Tô louco, tô ficando bom nas caídas aqui. Ah, mano, que bosta, tem que fazer um trem bonito aqui, fiz merda. Oh, meu Deus do céu, assim não tem como, né. Ai, vou saber o que é aquele trem, mano. Olha só, essa mulher é muito boa, velho. Olha, ela matou 21 já, 17, matou 17 já. Ai, complica, né, amor, se eu não tô perdido no jogo. Ah, desgrita. Isso não tem como, velho, não tem como. Eu tô perdidão, velho. Pô, meu Deus. Você assaltou a sua mão? Você tem uma oscuridadania. Quero ser que estou aí. Não tem mais de reenforcimentos disponíveis. Não tem mais de reenforçamento disponível. Tô louco. Tô louco, matou alguém? Tratada. Tô louco, o céu mata aí, ô tô perto. Ah, vamos, vai matar eu. Olha só, pilantra. Tô louco amor, você matou 4, eu matei 1 só. Ih, que louco. Tô louco. Olha, o cara é bom, hein. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui é uma verdadeira vergonha. Olha só essa perda de estrela zero. Olha eles dançando. Ai, que bosta. Ué, já acabou? Perdemos já? É isso? Já perdemos? Jogar novamente. Não, não. Ganhar uns pontinhos aqui. Não esquece de escolher o personagem. É, eu escolhi aquela hora, quando eu fui escolher, eu tinha escolhido o que eu queria. Tá, eu joguei mal demais. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Porque esse vídeo, eu gostei muito desse jogo. Eu vou continuar jogando. Se vocês quiserem, eu trago mais jogos, mais vídeos desses pra vocês. Eu trago, pode ter certeza. Muito obrigado, deixe seu like. Se você não deixou, deixe seu like. Se inscreve no canal, compartilha, manda para todos os seus amigos. E procura jogar esse jogo, porque tá muito legal. Eu gostei. Então é isso, galera. É só isso que eu tenho pra falar. Valeu, falou e fui. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma